Uma fábrica de imóveis pegou fogo, isso aconteceu hoje de madrugada na zona rural de Ubar, viu? Os bombeiros foram chamados por volta de 3 horas da manhã. Quando os militares chegaram lá, o proprietário da fábrica e voluntários tentavam combater as chamas, mas o fogo já havia consumido uma grande parte da matéria-prima, que era madeira e serragem. Foram necessários, gente, 10 mil litros de água para poder combater as chamas e resfriar a área. Ainda de acordo com os bombeiros, o proprietário acredita que o incêndio pode ter sido provocado acidentalmente. Você vendo aí as imagens desse incêndio que aconteceu nesta madrugada lá em Ubar.